Fala aí galera, beleza? Eu sou o Tiger e seja bem-vindo a mais um vídeo. Estamos naquela missão, a missão de capturar a mensagem assustadora, eu acho que é isso. Que a gente tem que capturar o Spirit Tom, a gente já capturou o ano passado, agora a gente tem que capturar o desta vez. Temos muita coisa pra fazer, além que temos também Yamask, Shine, que a gente ainda não capturou, e também Darkrai, que a gente pode pegar também com IV muito alto. Então acompanhem, porque a nossa caçada de Halloween só está começando. E eu já agradeço a você que já deixou o like no começo do vídeo, muito obrigado, acompanhem e vamos nessa. Nossa primeira raid do dia, são 4h da tarde. Olha o Chicão aqui, fala aí Chicão, boa sorte aí pra você. Vamos nessa. Vamos ver aqui o quanto que vem de CP, hein? Olho no lance, 22,92, tá ruim. Abacaxi nele, o máximo que der, e depois a gente joga Golden, beleza? Agora a gente vai fazendo várias, galera, a gente tem que também fazer a missão do Spirit Tombe. Simbora. Capturado, ele é a primeira frase, mas como ele não é tão bom, a gente vai transferir e tem que aproveitar o dobro de Candy, galera, o transferir. Não dá pra ele trocar, a gente que não deixou a gente trocar, agora a gente tem que fazer o seguinte, ó, a gente tem que vir aqui, ó, e completar a missão assustadora, aqui vem o Cebly, depois a gente captura ele, 6, 2, 6, e a gente tem que capturar ele. Pra ir pra próxima, vai ser bem tranquilo, se não me engano, é questão, mas deve ser trabalhoso, né? Pra capturar o 106 Pokémon, próxima missão é 106 Pokémon. E aquela missão de 3 é que ainda a gente tá preso, galera, tá difícil, tá difícil, mas não é impossível. Boa, eu não vou jogar fora porque é um Pokémon bem raro, a gente precisa evoluir. Cebly, capturado, beleza, agora a gente vem aqui pra segunda parte que ele vai falar o seguinte, ó, 8 Cachibateado, Stardust, que é muito bom. E ele vai falar o seguinte, Tarno Games, muito obrigado pela sua ajuda, eu pesquisei sobre Pokémon tipo fantasma e eu acho que há um tipo de Pokémon sombrio e fantasma preso em uma fissura de uma pedra estranha. É o Spirit Tombe, galera, é exatamente a mesma coisa do ano passado, tá? A gente tem que pegar 10 Pokémon do tipo sombrio, tranquilo, girar 8 fotodiscos que a gente não viu antes, isso aqui talvez seja um pouquinho mais difícil aqui no bairro, e pegar 108 Pokémon pra gente ir pra terceira parte. Agora eu queria pegar com vocês a missão do dia, que é um Yamask, de missão, que pode ser Shiny, mas não é, e seu CP 411, melhor que aquele que a gente pegou lá na Butanta, se você não viu, clica no card, não foi de Butanta não, foi ontem, foi aqui no bairro também, não foi na Água Branca, Água Branca, calma, Água Branca. Vai lá, vai lá, boa! E vamos ver aí qual que é o CP dele em relação à OIV, né? 411 é... 93, eu acho, ou 91. Então deve ser uns 420 e pouquinhos. Tá aí, galera, agora vamos capturar 101 Pokémon, que a gente ir na próxima parte e fazer mais lindadas, míticas. 212, segunda Rage, vamos ver, vamos ver, vamos ver, CP, olho no CP, olho no CP, 23, 23, 262, meu Deus do céu, é ruim demais. É, galera, acho que isso aqui talvez seja próximo do pior dos piores, mas bora capturar de qualquer forma e pra próxima, se tiver, que vai ter. Galera, tô podre, são 6,50, a gente vai chocar um ovinho, e esse ovinho vai vir o dobro de doces. Tão simbora, ovinho de 5! Lictane, Lictane tem evolução, é muito bom, muito bom, muito bom, e 41 baquentes, galera. É que essa caixinha de compra tá muito triste, tá muito triste, eu não queria comprar e ganhar... Nossa, quanto Pokémon! E ganhar tanta fruta, caxi e 4 super incubador, eu acho que eu vou comprar essa caixinha aqui na moral. Que tem 16, apesar de vir 10, Max Survival, eu acho que eu acabo comprando esse, pra gente chocar muitos ovinhos de 10 que eu tô guardando faz um tempo. Vai que a gente choca aí um Pokémon raro da quinta geração, não é mesmo? Então é isso, a gente vai fazer uma caçada noturna hoje, porque hoje é sexta-feira, então sextou! Bora pegar mais Pokémon daqui da geração e quem sabe um Shinesinho, né? Shinesinho ia ser muito bom pra gente alegrar nosso dia. Vamos lá, atualização, vamos começar a pegar os Pokestops que ainda não visitamos. São poucos, são difíceis, mas estamos aí, oito. Primeiro vai ser esse, que esse aqui, se não me engano, é o Einstein, Albert Einstein. Muito bom, a gente ainda tá travado, galera, a gente tá travado nessa questão aí dos 3X. A gente já fiz dois várias vezes, mas o terceiro, tô errando por causa de pressão. Mas, vamos buscar esses sete, toda vez que aparecer um, eu mostro pra vocês. Segundo Pokestop, Pokestop do nome é Moça e o Pássaro. A gente tem outro aqui pertinho, pelo menos, aí depois a gente vai ter que dar uma andada, porque é difícil, né? Só Pokestops novos mesmo, tem vários Pokestops novos aparecendo. Então é isso, galera, até o próximo. Vamos lá! Terceiro é caixa d'água, bora pro quarto. Galera, é o seguinte, eu tô muito feliz, mas por diversas razões, tá? Vou mostrar pra vocês a primeira delas. A primeira delas é que a gente tem um Pokestop novo, tá? E aqui é todos de bicicleta. Tem uma Keep Rock que a gente vai fazer, mas não agora. O que eu queria mostrar pra vocês é a missão mais difícil milenar, que a gente não tava conseguindo fazer, que era dos 3X. Oh, meu Deus! Esse Pokémon que tava aparecendo é só um Pokémon pequeno. Heracross salvou a vida. Meu Deus do céu! Vamos lá! Caraca! Tá, tipo, quase dois dias inteiros esse negócio aqui, galera. Tipo, não tá fácil. Agora a gente vai pegar isso aqui, ó. 497. E eu não acho que seja bom, tá, galera? Vamos ver aqui, vou pegar o segundo. O segundo! Vamos ver o CP. De olho no CP. 491. Então pode ser, pode ser que seja muito bom. Eu tô muito feliz, galera. Caraca! Não aguentava mais. Pra dar um excelente nos Pokémon que tava aparecendo, era absurdamente difícil. Ainda mais que eu tava sem banana, então aí complicava ainda mais. Mas tá aí, vamos ver aqui a questão do IV. Né? 497. Será que é bom? Uou, até que é muito bom! Gostei! Gostei demais! Três estrelinhas, vai ser esse que a gente vai evoluir. E a gente pode transferir o outro, a gente tem mais um também. Então vai ser muito interessante a gente já fazer as evoluções, se conseguir ainda no vídeo de hoje. Quinto Pokéstop. Tá ficando cada vez mais difícil, galera. A gente vai daqui e mais longe do que a gente já tá indo. Faltam três. Galera, estamos numa rua onde tem vários Pokéstops que a gente nunca girou, o que isso é muito bom. Vamos virar esse daqui e vou ver o nosso sequência. E a gente já completa essa parte do Spiritomb. Finalmente! E estamos aqui para completar a missão do Spiritomb, galera. É, conseguimos. Conseguimos completar. E vamos lá. Eu e o Toddynho aqui, vamos pegar aqui, ó. Apareceu um Pokémon. E é o Yamask. Show de pelota. 14, 15. Tá bem melhor que todos os outros que a gente pegou. Vamos pegar ele aqui. E... Beleza! Se não me engano, o outro que a gente tem que pegar já é o Spiritomb. A gente tem que ver se é melhor que o do ano passado. A gente confere já já. Vamos lá. Capturado. Aí está. Yamask foi capturado. E... Seu IV é o quê? Infelizmente a câmera travou. Infelizmente travou. Aí a gente foi ver a questão do IV. Muito bom. A gente captura aí o segundo Pokémon. Aí que é o Spiritomb em si, né? Que é o... Eu acho que isso aqui, o IV dele, não é tão bom como o do ano passado. Nossa, essa bola foi, ó. Sensacional. Só que não. Aí a gente captura ela, né? Belezinha. Vai lá, ó. Dole uma. Dole duas. Dole três. E vamos ver aí se realmente é melhor que o do ano passado. Porque dá pra gente comparar colocando no filtro, né? A gente coloca lá Spiritomb. Temos do ano passado e do ano desse ano. 867. Ok. Vai vir assim. Ok. Ataque horrível. Vamos ver o outro. Outro a gente pode ver que ele tem um CP um pouquinho melhor. 874. Então é 91%. O outro deve ser 87. Mais ou menos. Então, assim. Tá bacana. Conseguimos completar os dois. E veio muita Candy. Isso que importa. Já temos dois dessa belezinha. Será que no que vem vai ser de novo o mesmo Pokémon? Espero que não, não é mesmo? E pra gente completar a gameplay de hoje nós temos o quê? Bom, a gente tem a caixinha que infelizmente a gente não vai conseguir fazer agora. Ah, conseguimos sim. Conseguimos sim. Tirar fotos de qualquer Pokémon aqui do tipo fantasma. Não se... Caraca. Não seja por isso. Vamos colocar aí o Yamask. Virar pra parede. Olha lá, garoto. Depois a gente vê tudo que tá aparecendo aqui, galera. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Um. Ó, apareceu aí o Smeargle. Muito bom. Tiramos as cinco fotos. Caraca, colocaram um Larry aqui. E um Larry de planta. Ô, meu Deus. Aí vem vantagem, hein, galera. Capturar o Smeargle, já que ele apareceu. Coisa que eu nunca faço. Beleza. Excelente. Vamos ver se a gente capturou mesmo. Capturamos. A belezinha do Smeargle é que é evidente. A gente nunca tem um Smeargle bom. Uh, primeira frase. Que legal. Bom, e só pra gente dar um Shiny check aqui rapidamente, né? Porque vai que esse cachorrinho aqui é Shiny. Só que não. E o nosso Odish, será que é Shiny? Não, também não. Bom, aqui a gente pode fazer o seguinte. Ver se finalmente nós conseguimos nossa Pedra de Unova. Valeu? Se é Blay também não é Shiny. E a nossa Pedra de Unova, vai vir ou não vai vir? Vamos ver. A partir de agora. 2.000 de Stardust. Pedra de Sinô. Pedra de Sinô. Como assim, cara? Não! A gente não vai conseguir nunca essa Pedra. Oh, meu Deus. Caraca, galera. Que zica. Bom, é isso, né? Eu jurava que a gente ia ganhar uma Pedra. Só que a gente ia ganhar uma Pedra errada. A Pedra de Sinô aqui não importa mais. A gente já tem um monte. Ai, meu Deus do céu. Vamos ver só a Biu desse vinho aqui. Caraca, que zica. Vocês estão conseguindo pegar aí a Pedra de Unova? Espero que sim. E o EV desse vinho é... Ah, deve ser uns 89. Bom, galera. Muito obrigado a você que assistiu. Tamo junto. Espero que vocês tenham aproveitado bastante o evento de Halloween. Aproveite os próximos dias também. Não esqueça de se inscrever no canal. Deixar o seu tapa, um like. Me seguir nas redes sociais. E ó, vai conhecer o canal Olho do Tigre. Vídeos semanais. Nosso canal secundário. Clica aqui, ó. E vai conhecer, beleza? Se inscreve. Um abraço a você. Até o próximo vídeo. Tchau.